nintendo ban e no vídeo de hoje vou mostrar a nova questão do canal né que essa cadeira gamer né a da marca rusk tá é eu nem mostrei um box da cadeira tá porque ela é muito fácil de montar a montei minutos ela vem um manual lá não muito detalhado mas o suficiente para que você consiga montar lá sem maiores problemas acaba sendo uma cadeira muito boa muito confortável tá ela acaba sendo o cara se você comprar a uma cadeira presidencia acho que é não lembro se é presidente presidencial né que é muito parecida com essa só que são aquelas pretas marrons né então ela acaba saindo praticamente o dobro do preço e aquela cadeira já é muito boa vai te dar um conforto fantástico eu acabei comprando uma dessa aqui porque para o canal agrega bastante é nosso mais fica muito interessante então para você aí que quer comprar uma cadeira para ficar jogando é dá uma olhada jogando antes nessas presidenciais para ver se de repente você não paga bem mais barato e acaba tendo até uma cadeira superior tá é ou pelo menos no mesmo padrão mas por um preço muito inferior então só tô dando aí uma dica para vocês eu comprei essa aqui na cabum não vou deixar o link na descrição porque eu peguei black friday então agora tá bem mais caro o frete acaba sendo um pouquinho pesado tá é porque daí é por transportadora né infelizmente os correios não entregam pelo menos não né eu comprei acho que vindo de são paulo né depende se em são paulo pode ser que fique bem mais em conta mas acabei gostando bastante tá eu quis usar algumas semanas para realmente ter um parecer e poder dizer o que eu gostei o que eu não gostei e pelo menos se essa marca né vale a pena ou não tá eu já adianto para vocês que eu gostei bastante ela não é a melhor cadeira que existe ela não é aquela cadeira que eu diria top demais ela tem alguns defeitos só que pelo preço né que a outra que eu tinha gostado e acaba sendo o dobro do preço mesmo na black friday então é uma cadeira com alguns probleminhas mas para mim me atendeu perfeitamente e eu gostei demais da economia que eu acabei fazendo de preço então daqui a pouco eu mostro para vocês né a filmagem é mostrando ela de perto e digo daí quais são os problemas que eu encontrei nela para você se decidir né caso você venha a querer comprar uma cadeira gamer se essa daqui vai te atender bem ou não mas é uma cadeira muito bonita e dá um conforto muito grande tá gostei demais mesmo tirando aqui pequenas coisas que eu já vou mostrar para vocês então agora vamos fazer aqui mudar a filmagem para eu mostrar a cadeira mais de perto e eu finalizo depois falando ali sentando nela e mostrando o que eu achei de bom e de ruim bom como vocês já viram eu já tenho essa cadeira muito tempo só que eu deixei passar aí questão de um mês ou mais para eu usar bastante para que eu tivesse visto se a cadeira vale a pena se ela é boa se ela é muito confortável olha e sendo bem sincero a cadeira é linda maravilhosa né que nem pra mim que tem o canal assim achei que agregou bastante ficou muito bom valeu muito a pena de repente você só quer por uma coisa em casa e você não quer gastar muito dá uma olhada se de repente não vale a pena uma cadeira presidencial porque vai te dar um conforto muito bom e você vai pagar muito mais barato uma cadeira presidencial não é barata mas perto de uma cadeira gamer pode ter certeza que você pode achar de repente até uma diferença de 50% se achar por metade do preço essa cadeira eu já falo para vocês né ela tem alguns defeitinhos ela não chega nem perto da melhor cadeira do mercado né como por exemplo aquela do Speed Racer lá até esqueci a marca aquela já cheguei a sentar na cadeira de um amigo falei pô que lá é incrível só que pô ia pagar o dobro do preço então a minha opinião né sobre a cadeira da Husky né é uma cadeira que vale muito a pena pelo preço que você paga essas almofadinhas são bem interessantes só que daí tem que ver se não vale a pena você comprar sem elas e põe uma almofadinha comum tá eu acabei pegando a mais completa né como eu já falei para vocês devido até o canal foi muito interessante a cadeira é maravilhosa tá a cadeira é muito bonita tá muito confortável o detalhe dos pezinhos serem rodinhas e carro assim achei muito top tá muito top fácil para você mexer só que no começo te incomoda porque você quer um negócio fixo e quando você vai ver ele fica mexendo eu acho que se tivesse uma trava onde você escolhesse a posição que você quer ela tem trava para altura eu achei também um pouco aberta tá poderia ser um pouquinho mais fechada principalmente se você for jogar né às vezes já jogando quiser uma pegada um pouquinho mais próxima ela é mais aberta que não chega a dar uma deixa eu mostrar para vocês é dar uma pegada um pouco aberta para você mexer num teclado né se for usar né pela função dela que seria para jogar né num computador num teclado então eu achei ela assim um pouquinho pouquinho aberta demais mas nada que me incomodou tá eu acho que assim não diria que chegaria a devolver não recomendá-la pela abertura aqui dos braços os braços também eles serem totalmente soltos né eles têm uma certa resistência mas você fez qualquer movimento um pouquinho mais forte ele mexe sozinho no começo aqui te incomoda um pouco depois se acostuma acho que não seria isso aqui o desmereceria a cadeira agora foi então puxa pelo preço dela acho que vale a pena demais tem cadeiras muito melhores tá muito melhores mesmo mas ela já te entregou o mínimo ela é de couro sintético tá eu achei que ia soar bastante até que lógico a minha cidade aqui eu acho que eu peguei uns 38 39 graus o máximo mas assim fica assim de short sem camiseta achei que não soa tanto assim lógico né é não é um couro mesmo né que o couro acaba sendo gelado e soando bastante no verão é um couro sintético a qualidade dela é boa tá eu tenho filha pequena que fica pulando em cima aqui até não deixa ela pular muito ela tem paixão pela cadeira sei não se não vai ser gamer youtuber também quando crescer né eu não nunca incentivei a isso mas eu vejo que ela tem uma inclinação bem grande né me imitar assim é meu chicletinho né vive grudada comigo então o que eu poderia dizer da cadeira cadeira muito boa tá muito boa mesmo acho que pelo preço dela vale muito a pena eu acabei pegando na black friday então acabei pagando um valor mais em conta ainda eu queria ter muito aquela da speed racer né esqueci o nome daquela cadeira só que eu vi falei puxa vida esse quase que o dobro né e daí eu comprei essa o bom de comprar pela internet é isso né você pode comprar chegou na sua casa você tem uma semana para você testar se você não gostar devolver né desde que você não danifique o produto mas acabei adorando achei que foi uma boa compra às vezes a gente compra uma coisa e gosta muito só que depois a gente fala puxa porque que eu não paguei a mais não peguei aquela que aquela era melhor principalmente que eu fiz né não sei se eu fiz o certo mas eu fui na casa de um amigo que tinha uma cadeira melhor e sentei na cadeira dele e vi e vi que a assim era muito nítido né a superioridade né daquela cadeira mas eu gostei achei que pelo valor que eu paguei como no meu bolso né uma cadeira muito confortável até mesmo não é nem questão de ser metido sabe falar pô o cara fazia os vídeos no começo tão tranquilinho agora sendo a cadeira ali se esparrama é que não tem como assim ela te dá uma postura muito boa você senta e se esparrama assim ó se você vai gravar um vídeo você vai conversar com alguém você senta numa cadeira dessa assim você fica muito relaxado então ela te dá uma postura assim muito boa né ou isso ou você já tá mais tenso ali jogando né que já não importa mais nem os encostos aqui veio com muito do um como se fosse uma fibra né não sei se é uma fibra parece um veio com uma fibra aqui né não vou falar besteira aqui no vídeo e ficava muito grosso aquilo tá me incomodando eu quase tirei esse encosto só que eu pensei se eu tirar vou acostumar sem e eu nunca mais eu consegui usar falei deixa eu tentar acostumar no começo eu fiquei uns dois dias não consegui acostumar com esse encosto daí eu abri ele tem um zíper tirei acho que uns 30% talvez até mais do da como se fosse uma fibra de algodão ali alguma coisa assim que tinha dentro e um feltro né e daí sim eu achei que ficou bom pra mim esse encosto cabeça se você comprar insistam porque nele ele é muito bom mas no começo a gente tem uma tendência aqui de tirar o encosto aqui de acho que é encosto de rim que eles chamam essas almofadas aqui pô te você consegue ter um conforto muito grande não precisa comprar com isso você pode pegar simplesmente por uma almofada sua ali você vai ficar encostado nela mesma porque você paga mais caro pra ter essas duas peças e sai um valor bem mais caro mesmo tem esse mesmo modelo 100 onde diminui bastante mas eu quis com as almofadinhas né como eu falei muito pelo canal que pra mim a estética acaba sendo bem importante então o que eu tenho pra dizer assim grosso e curto sobre essa cadeira é uma cadeira top uma cadeira muito boa vale o valor que você vai pagar nela se você falar não eu quero a melhor cadeira que tiver não me importo com o valor essa não é cadeira pra você agora você falar olha eu quero uma cadeira muito boa que vai ter pequenos defeitos mas eu não quero gastar tanto só que eu também não quero pegar uma coisa que vai passar uns meses e vou falar puxa vida porque que eu não economizei mais porque que eu não peguei a mais cara se você pensa assim essa é a cadeira pra você e se você quer gastar às vezes menos ainda fala puxa eu queria uma cadeira boa pra jogar mas não precisa ter aquela aparência assim né não precisa ter aquele digamos assim status né daí vai dar uma olhada nas cadeiras presidenciais só que veja tem várias lojas tem lojas caríssimas tem lojas com preços bons uma cadeira presidencial de repente é algo melhor pra você porque vai te dar um conforto muito bom às vezes superior a uma dessa daqui e você vai pagar bem menos com certeza então cadeira recomendada tá gostei demais né o porro olha não é que você fica metido numa cadeira dessa mas é muito gostoso é muito gostoso mesmo você senta e relaxa eu até procuro agora sentar e relaxar pra fazer os vídeos que eu tinha começado a pegar uma mania de tremer a perna quando eu tava filmando né eu tava filmando mexendo as pernas e eu vi que começou a ficar nítido isso né daí eu falei puxa eu tenho que perder esse vício nós quando gravamos vídeos pro youtube você vai reparar que você começa a ter cacuetes na fala até mesmo em gestos né e são difíceis de perder porque você tá concentrado gravando vídeo e qualquer coisinha que você mude o problema também de gravar um vídeo é que você tá sempre pensando no próximo coisa que você vai falar e não no que você está falando por isso que é muito fácil falar besteira esse tipo de coisa mas então ó cadeira top tá não é a melhor que você vai comprar né no mercado mas pô pra quem quer economizar um pouco e quer uma coisa muito boa que não vá se arrepender pode ter certeza que eu gostei demais tá aprovado veja só a questão dos braços né se você gosta de ficar com o braço mais perto repare quando você joga se você joga o braço muito perto se você abrir um pouco né pra usar os apoios aqui do braço a minha eu deixo mais braço pra encaixar no móvel tá por isso que acaba ficando assim então se você deixa os braços muito próximos tenta jogar com o braço mais aberto se isso te incomodar demais essa cadeira não é pra você agora você vê que abrindo um pouco é estranho mas dá pra se acostumar então já pode ser que você goste bastante dessa cadeira aqui então muita gente me pediu né pra fazer um review mostrando a filmagem de quando eu comprei ela eu fiz faz tempo daí eu decidi de vez de lançar um vídeo eu decidi esperar e fazer com esse review após alguns meses de uso quando a gente compra alguma coisa assim que você tira da caixa está maravilhado daí os passados dos dias né com o passar dos dias é que vão aparecendo os erros né e os defeitos e a hora que você fala puxa vale a pena mesmo com isso que tem contra ou você simplesmente pensa né não gostei era só empolgação no momento então cadeira top muito bonita gostei demais tá e quem quiser comprar uma igual a essa né recomendo bastante só que saiba que existem modelos superiores só que também o preço vai ser bem superior então daí tem que ver o tanto que você quer gastar mas te garanto que o mínimo de qualidade que você vá querer ter numa cadeira pra não se arrepender da compra essa daqui já vai te proporcionar então um abração a todos e até o próximo vídeo